E aí, tudo bem com você? Aqui é o Douglas e hoje eu vou falar sobre uma nova funcionalidade da ferramenta que está disponível para quem tem o plano Top Leader, que é o melhor plano do recrutador MMN. E agora está disponível para vocês as subcontas, ou seja, você pode criar uma conta para um dos seus indicados na sua rede e essa pessoa terá acesso a um dos sites que você puder criar. Agora o plano Top Leader, além de poder criar quantos sites quiser, sem ter limite mais, pode criar uma conta para cada um dos seus indicados na sua rede, para essa pessoa ter acesso a um dos sites que você criar e poder utilizar ele para o seu próprio negócio. Ou seja, você pode criar um site para uma outra pessoa e essa pessoa poderá gerenciar ele. Isso é útil também para quem tem uma agência e cria sites para clientes, pois pode colocar o cliente como uma das pessoas que pode alterar o site e aí só pode economizar um pouco do seu tempo também, sendo que o cliente pode entrar lá e fazer uma alteração básica, como trocar um texto, uma imagem por ele mesmo. Então agora eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como você vai criar essa subconta e como o seu indicado, o seu cliente vai poder acessar a subconta dele e acessar o site, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu estou com uma conta nossa que a gente usa para treinamento e você vai ver que essa conta ela já não tem limite aqui em cima de sites, tá vendo? Já tem um site criado e eu vou criar agora uma subconta para um dos usuários, para um usuário de teste aqui para a gente fazer, para mim mostrar para você como faz esse procedimento. Então eu vou clicar aqui em cima em subcontas e você vai ver que eu posso criar até 100 subcontas para essa conta do plano top leader. Então eu vou vir aqui em adicionar subconta e você vai ver que tem um campo aqui para você criar uma nova conta de usuário. Eu vou criar aqui um usuário de teste, vamos botar aqui José Silva, um e-mail de teste, né? E uma senha para ele. Essa senha vai ser a senha que ele vai usar para acessar a conta dele. Estou clicando em criar conta e ele vai atualizar os dados e você vai ver aqui uma mensagem de sucesso. Então aqui a conta já está ativa, só que se ele tentar acessar agora, ele não vai conseguir. Por quê? Você precisa ativar a conta para ele. Então você vai clicar aqui em ativar e a conta do usuário foi ativada. A confirmação está aqui em cima com essa mensagem. Então vamos fazer um teste aqui. Aqui eu estou em uma outra janela e eu vou tentar acessar com essa conta que eu criei lá. Então aqui a conta já acessou, tá vendo? Eu já vou ter aqui um painel como se fosse um painel de um usuário com uma conta ativa no recrutador. Porém eu não tenho a opção de criar um site e eu também não vejo nenhum site criado aqui. Por quê? Para eu poder conseguir ver um site com uma subconta, o meu administrador, a pessoa que criou a subconta para mim precisa me associar a um dos sites dele. Então aqui na conta do Top Leader, eu vou voltar aqui em sites para mim ver a lista dos sites que eu já criei. E eu vou vir aqui em configurações do site, tá vendo? Esse botão azul aqui. E aqui eu tenho uma nova aba chamada Subconta. Eu vou clicar nela e eu posso se associar um dos usuários a essa conta. Se eu clicar aqui, eu vou ter aqui, tá vendo? O usuário que eu criei agora. Eu clico aqui, atualizo as configurações do site e pronto. Então aqui já está aparecendo para mim o site que eu fui associado com essa conta, com essa subconta. E um usuário da subconta pode alterar o site como ele quiser. Ele pode colocar blocos, alterar código, alterar vídeo, texto, imagem, como ele quiser. Isso aí, ele tem acesso total. E ele também pode ver os assinantes do site. Se eu clicar aqui, provavelmente não vai ter nenhum assinante, né? Porque essa conta a gente criou só para treinamento. Então essa conta aqui não tem nenhum assinante ainda. Mas se eu me cadastrasse no site, essa subconta teria acesso aos assinantes também. Poderia se comunicar com o Engels por e-mail. Ou então se tiver os dados como telefone, ele pode ligar para essa pessoa. Ele tem acesso total aos assinantes. E as campanhas de e-mail desse site a qual ele foi associado. Tá vendo aqui? Ele já tem acesso às campanhas padrão desse site. Então, é muito bacana isso. Porque a subconta você pode... Você tem uma rede na sua empresa com os seus indicados. E você quer criar um site para cada um deles. Você pode fazer isso com as subcontas. Eles não vão precisar se cadastrar e se ativar. Você pode só ter um plano Top Leader. Você que é um leader de sucesso na sua empresa. Já tem bastante indicados. Você cria a sua conta Top Leader no Recrutador MMN. E você pode criar um site para cada um dos seus indicados da sua empresa. E eles podem usar o site para expandir o negócio deles. E se você tem uma agência de design. Uma agência de web design que você cria para os seus clientes. Sites e tudo mais. Página de captura, landing page. Você pode ter essa conta Top Leader. E você criar os sites para eles. Associar cada um dos seus clientes aos sites. E os clientes vão ter acesso aos sites. Vão ter acesso aos assinantes dos sites. E poderão expandir o negócio deles também. Sem precisar ficar falando com você. Sempre que eles quiserem fazer uma alteração. Quiser mudar a cara do site e tudo mais. Então é isso. Essa é a live de hoje. Mostrando como fazer as subcontas. Mostrando para você como você pode ter agora um recurso excelente. Uma recrutadora MMN para a conta Top Leader. Você que tem já muitos indicados. Ou você que já tem bastante gente na sua rede. E quer ajudar essas pessoas a desenvolver o negócio delas. A conta Top Leader é para você. Tá certo? Qualquer dúvida. Deixe nos comentários aqui embaixo. Que a gente vai te responder o máximo possível. Se você tiver alguma sugestão de vídeo. Pode deixar aqui também. Que a gente vai gravar para você. Se for uma dúvida assim. Que a gente possa responder em vídeo. E bom. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado dessa live. Em breve a gente vai estar mostrando mais algumas novidades. Que entraram com a atualização da semana passada. Então é isso aí. Até a próxima. Tchau.